Os serviços de streaming continuam dando bastante o que falar através de decisões questionáveis que o público tá reclamando bastante e saiu uma pesquisa, não foi a pesquisa que eu fiz, eu tô apresentando os números da pesquisa que eu fiz no decorrer dos vídeos mas hoje eu vou falar a respeito de uma pesquisa feita pela Whip Media lá dos Estados Unidos falando a respeito da aceitação dos principais serviços Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando pra vocês, eu já abordei aqui a Whip Media no decorrer dos vídeos e etc é uma empresa que faz pesquisas nesse sentido, falando dos serviços de streaming e assim por diante e saiu a notícia, só que eu decidi ir um pouquinho mais a fundo e procurar a pesquisa em si então eu li toda a pesquisa, são cerca de, deixa eu ver, 18 páginas eu vou apresentar aqui pra vocês os principais resultados e mostrar os gráficos que concluíram qual é o serviço de streaming com a maior aceitação em território norte-americano e pra isso eles entrevistaram 2 mil pessoas que foram menos pessoas do que a pesquisa que eu fiz aqui no canal por isso eu acho tão interessante eu apresentar esses números da pesquisa que eu fiz mas hoje o foco é nessa pesquisa da Whip Media Então eu vou falar direto a respeito da principal questão dessa pesquisa que é a aceitação dos serviços de streaming depois eu falo um pouquinho a respeito dos outros aspectos da pesquisa começando por qual é o serviço de streaming mais aceito eu vou começar falando do menos aceito até chegar no mais aceito de todos começando pelo Peacock que tem uma aceitação de 74% só que o Peacock teve uma melhora muito boa o Peacock tava com uma aceitação de 62% em 2021 subiu pra 68% e agora 74% então mesmo sendo o último colocado dessa lista dos maiores serviços ele cresceu bastante, ele tá evoluindo bastante em vários aspectos depois do Peacock a gente tem o Prime Video eu fiquei curioso com o Prime Video aparecendo eu acredito que muita gente tenha o Prime Video e utilize bem pouco aí já depende um pouquinho da forma com que a pergunta foi feita pras pessoas que responderam porque eu fiquei bem surpreso com o Prime Video nessa posição porque o Prime Video caiu de 75% aí ele caiu pra 72% e agora voltou pra 74% de aceitação então o Prime Video tá com a mesma aceitação que o Peacock e aí continuando a Netflix, pra minha surpresa né a Netflix ficou na terceira posição de baixo pra cima então tá entre os últimos colocados e a Netflix tinha uma aceitação muito boa a aceitação da Netflix era de 90% caiu pra 80% e agora caiu pra 77% então a Netflix perdeu 13% de aceitação nesses últimos dois anos né de 2021 até 2023 o próximo é a Paramount Plus que tinha 75% de aceitação em 2021 subiu pra 79% e conseguiu manter o 79% vale a gente lembrar obviamente que a Paramount Plus tem muito menos assinantes do que a Netflix então mais pessoas dessas 2 mil que foram entrevistadas provavelmente tem a Netflix então a amostragem é muito maior mas de qualquer forma o percentual de aceitação tá sendo muito bom pra Paramount pelo menos em comparação com os outros que vieram antes depois da Paramount o serviço de streaming que mais evoluiu nesse quesito foi o Apple TV Plus que tava com 62% amargando de longe a última posição né empatado com o Peacock agora foi pra 76% em 2022 e chegou a 81% de aceitação o Apple TV Plus ele traz bastante conteúdo interessante eu tenho certeza que a popularidade de algumas séries lá dentro ajudaram né Ted Lasso por exemplo que acabou se tornando um grande sucesso dentro do Apple TV Plus a série Ruptura também foi um enorme sucesso nesses últimos meses muitas pessoas ainda estão assistindo e a série Silo né que é mais recente ainda além de filmes então a Apple TV Plus tá acertando em cheio e isso tá trazendo uma maior aceitação de público depois do Apple TV Plus vocês devem tá sentindo falta já de alguns nomes a gente tem o Disney Plus o Disney Plus começou com uma aceitação de 88% manteve a aceitação de 88% só que agora caiu pra 85% 85% ainda é um número bem alto considerando que muitas pessoas estão insatisfeitas não só com a Disney como também com o Disney Plus então é surpreendente que eles tenham mantido essa média novamente depende muito da forma com que o questionário é feito ali pras pessoas mas não deixa de tá dentro do Top 3 e na segunda posição ficou a irmã do Disney Plus né lá nos Estados Unidos que é o Rulo ou o irmão do Disney Plus que é o Rulo com 87% só que ele também caiu de 89% pra 87% e agora de novo pra 87% o Rulo eu gosto demais eu já fiz alguns vídeos utilizando o Rulo lá dos Estados Unidos um amigo meu de lá passou a 100 eu consegui utilizar utilizando um VPN eu gostei muito do Rulo né então é um serviço que eu admiro bastante eu gostaria muito que ele estivesse vindo aqui pro Brasil porque mesmo que o Star Plus seja a versão abrasileirada ali né do Rulo não é exatamente a mesma coisa o Rulo tem televisão ao vivo tem muito conteúdo interessante então ainda é um serviço que eu sinto falta aqui em território nacional quem sabe depois que a Disney comprada conquiste o restante ou depois que outro serviço comprada a Disney talvez eles internacionalizem né em 2024 mas também não é um assunto pro vídeo de hoje então por eliminação vocês já devem imaginar quem é o primeiro colocado nessa lista de satisfação quem é o serviço de streaming que mais americanos estão satisfeitos na média é justamente o Max e o que que é o Max né aqui no Brasil já era pra ter o Max mas ainda não tem ele é a HBO Max somada ao Discovery Plus então você pega esses dois serviços né em decorrência da fusão que colocou o David Zaslav na chefia você junta os dois serviços da Discovery e da Warner e você tem o Max né que é um serviço que ainda não é perfeito em termos técnicos mas que já é uma evolução da HBO Max que a gente tem no Brasil hoje né e a aceitação é qual 92% então a aceitação já tava nas alturas quando ainda era HBO Max aí subiu pra 94% e agora caiu pra 88% então mesmo ficando na primeira posição o Max teve uma queda de 6% que foi uma queda bastante acentuada né se a gente comparar com os outros eu acredito que tenha sido a maior queda de todas na verdade foi a maior queda de todas excluindo obviamente a Netflix que teve uma queda de 13% então essa daqui é a apresentação né que foi feita pela WIP Media como eu falei pra vocês né ó 2023 US Streaming Satisfaction né satisfação dos streamings em 2023 né aqui eles fizeram alguns algumas observações gerais a introdução mostrando que diminuiu muito a amplitude entre os serviços de streaming mais bem aceitos e os menos bem aceitos né que era a HBO Max e o Peacock então a gente tinha uma distância muito grande entre a aceitação dos dois agora essa distância ficou consideravelmente menor o que mostra que as pessoas estão se acostumando mais com os serviços de streaming pequenos e estão criticando mais os serviços de streaming grandes né isso é natural eles até fazem aqui uma métrica né que eu achei um pouco esquisita porque eles estão incluindo o Prime Video nos serviços de streaming medianos enquanto eles estão deixando Disney Plus Hulu Netflix Leaks e Max como serviços de streaming grandes eles fizeram uma divisão aqui né eu não concordo tanto assim porque eu acho que o Prime Video é de fato um dos serviços de streaming grandes aí que tem em território americano mas é o critério que eles utilizaram aqui eles falam né algumas coisas que eu já falei pra vocês e esse é o quadro que eles mostraram eu já devo ter mostrado aqui no decorrer do vídeo pra vocês até pra não ficar as coisas fora de contexto aqui a gente tem na ordem novamente Max, Hulu, Disney Plus Apple TV Plus Paramount Plus Netflix Prime Video e Peacock então esses são os serviços de streaming que foram analisados por essa pesquisa e aqui mais uma porrada de coisas eles tentam justificar né esse crescimento falando aqui por exemplo ó que a Apple TV Plus agora tem a Major League Soccer que é a MLS inclusive com a participação do Lionel Messi né eles tentam explicar porque isso aconteceu e aqui tem mais uma porrada de gráficos interessantes que vocês podem dar uma olhada eu vou dar uma olhada lá no final pra vocês agora ó isso aqui é tudo explicação daquele primeiro eu vou até o final na página 18 tá travando um pouquinho aqui aqui eles tem o apêndice né ó com todos esses gráficos que eles fizeram satisfação geral que é esse que eu já mostrei pra vocês com a Max na primeira posição aqui ó qualidade de séries originais Max Max obviamente na primeira posição com 87% de aceitação né um ano em comparação com o outro e por que isso porque a Max tem as séries da HBO então em qualidade de séries em termos de aceitação é óbvio que vai ficar em uma posição de destaque né aqui a gente já vê que o Disney Plus caiu um pouquinho né ó perdeu pra Netflix e pra Apple TV Plus eu acho merecido porque em termos de qualidade variedade de séries originais que é o critério que tá sendo utilizado aqui a Disney não tem feito um trabalho muito bom a gente tem Hulu Paramount Plus Prime Video e Peacock aqui variedade de séries originais novamente a Disney na quarta posição né mais ou menos a mesma ordem então não vou repetir a mesma ordem pra vocês e aqui é curioso qualidade da biblioteca ou qualidade do catálogo a gente tem Max na primeira posição que eu acho justo porque eles tem a maioria das séries da HBO e a Disney na segunda posição eu falo muito pra vocês que o catálogo da Disney é muito valioso todos os filmes de Star Wars todos os filmes da Pixar todos os filmes da Marvel ou pelo menos do universo Marvel né criado ali pelo Kevin Feige e assim por diante todas as animações da Disney então a gente vê que a percepção do público é que essa biblioteca é realmente muito valiosa por isso a Disney tá aqui na primeira posição o Hulu que tem muita coisa também na terceira posição e a Netflix somente na quarta posição na qualidade do seu catálogo o que eu não posso discordar pelo menos em termos percentuais é muito difícil você achar alguma coisa boa pra assistir na Netflix principalmente nesses últimos tempos aqui eu já discordo um pouquinho né porque avançando tem variedade do catálogo Max na primeira posição Disney Plus na segunda posição em termos de variedade eu acredito que a Netflix deveria estar na primeira posição se fosse uma pesquisa um pouco mais justa né não sei eu acho que a Netflix em termos de variedade tá na primeira posição eu não acho que a Disney estaria na segunda posição eu acho que a Disney perde facilmente do Max do Hulu da Netflix e até mesmo da Prime Video né eu acho que em termos de variedade como eu falei eles tem muitas grandes franquias tem as animações e assim por diante mas não é um catálogo muito variado se você quiser assistir filmes adultos por exemplo você não tem praticamente nada pra assistir no Disney Plus aqui a qualidade dos filmes Disney Plus na primeira posição principalmente porque né os americanos gostam muito da Marvel e gostam muito de Star Wars então eu acho que isso pesou bastante né 86% em termos de qualidade dos filmes que pra mim talvez tenha sido o resultado mais surpreendente né o Disney Plus na primeira posição aqui variedade de filmes novamente eu discordo né Disney Plus na primeira posição depois Max Netflix eu acho que a Disney não deveria estar aqui em termos de variedade porque não tem tanta variedade assim e aqui a experiência do usuário aqui a Netflix com mérito total na primeira posição a frente do Disney Plus eu acho que aqui eles acertaram pra mim são os dois serviços de streaming mais fáceis de você utilizar de você navegar é justamente a Netflix e o Disney Plus e aqui né tem mais algumas coisas que eu acho que não tem não é tão interessante eu analisar aqui pra vocês tirando indispensabilidade ou seja quantas pessoas estariam dispostas a descartar e quantas pessoas acham que é indispensável a Netflix a Netflix caiu de 41% pra 27% nesse quesito então muitas pessoas que achavam que era indispensável ter a Netflix agora já acham que dá pra você cancelar né então de 41 pra 31 pra 27 o Hulu 21 pra 17 pra 21 Max 13, 19, 16 então o Max é o terceiro serviço mais indispensável na cabeça dos americanos e o Disney Plus na quarta posição com 11% também tinha subido pra 14 agora caiu pra 11 a gente vê que todos esses grandes com exceção do Hulu que cresceu um pouquinho todos eles caíram o que mostra como eu disse pra vocês que os serviços de streaming grandes estão caindo um pouquinho em popularidade enquanto os streamings menores estão crescendo em popularidade então pessoal agora como sempre eu gostaria de saber de vocês eu pretendo fazer uma apresentação nesse formato aqui mais ou menos com os resultados que eu consegui fazendo uma pesquisa semelhante a minha pesquisa na verdade é bem mais completa eu vou colocar ela aqui na descrição se vocês quiserem participar ainda dá tempo já tá com cerca de 2.500 respostas e eu pretendo trazer um vídeo completo analisando todos os resultados então como sempre digam aqui nos comentários o que vocês acharam curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve Tchau